Bom, agora o Atlético, né, fez um vídeo bem original, claro, não podia ficar pra trás, né, pra anunciar o Marquinhos Gabriel, né? Muito legal, né, Lara? Tá rolando uma competição aí de quem faz a apresentação mais criativa, mais engraçadinha. A do Marquinhos Gabriel foi simulando um jogo de videogame e aí no jogo eles vão lá, eles pegam o Marquinhos Gabriel, a gente vai mostrar aqui pra vocês também, eles selecionam o Cruzeiro, selecionam o Marquinhos Gabriel e vão lá e fazem a transferência do jogador no próprio jogo de videogame. Aí, como não podia deixar de ser, eles aproveitam e dão uma cutucada também no rival, porque daí, a partir do momento em que ele tá lá e vai jogar contra o Atlético, faz vários gols, ele simula uma partida contra o Coxa, que termina vários gols, 15 a 0, se não me engano, pro Atlético contra o Coritiba. Essa foi a apresentação, então, diferente aí do Marquinhos Gabriel, meio atacante, de 29 anos, o Marquinhos Gabriel foi revelado na base do Inter, jogou no Corinthians, jogou no Santos, onde teve o melhor momento da carreira dele, sendo treinado pelo Dorival Júnior, tem contrato até o fim do ano, porque ele vem emprestado pelo Cruzeiro, tem um salário alto pro Cruzeiro, o Cruzeiro não pretendia utilizá-lo em 2020, então, os clubes vão meiar e vão dividir o salário dele esse ano, pra que ele possa, então, jogar pelo Atlético na temporada de 2020. Só uma curiosidade, Kelly, jogando pelo Cruzeiro, a gente foi pesquisar ali rapidamente, 4 gols no ano passado. Na época em que ele jogava com o Dorival lá no Santos, em 2015, 9 gols, então dá pra ver que ele tinha uma liberdade diferente ali pra jogar com o Dorival. Vai ser o camisa 10 do Atlético, chega com moral, Kelly. Legal.